Muito bem, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Eu recebi aqui do meu coordenador Cristiano, eu recebi duas perguntas aqui enviadas pelos meus queridos alunos, né? Tá certo? Eu vou ler aqui, buscar, dar uma solução para essas perguntas. Olha aí, primeiro, professor, o que é? Eu estou aqui com o meu celularzinho aqui lendo, né? Professor, o que é uma operação compromissada garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC? Você já disse que debêntures não é garantido pelo FGC, né? Obrigada pela atenção. Perfeitamente. Bom, o que é uma operação compromissada? Veja, compromissada vem de compromisso, vem de obrigação, tá? Quando nós utilizamos o termo compromissado, imagina que você compra um título, você, você mesmo, está assistindo a minha explicação, você resolveu fazer uma aplicação, você comprou título do Tesouro Nacional, muito bem, comprou título do Tesouro Nacional, esse título do Tesouro Nacional, né, que você adquiriu, né, você fala, ah, foi investir em títulos do Tesouro. Quando você investe em título do Tesouro, você está comprando eles, não é? E eles têm um prazo de vencimento. Esse prazo de vencimento, quando ele chegar, não é? A União, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público, que é, na verdade, que emitiu este título do Tesouro por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, ela tem o compromisso de recomprar, ou seja, de comprar este título que ela havia vendido para você. E, logicamente, ela vai pagar o valor que você pagou, mais a remuneração que estava prometida. Então, numa operação compromissada, nós temos um ente ou uma entidade que lhe vende um título com compromisso de recomprar. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu vou aplicar em renda fixa, né? Muitas vezes a pessoa não tem muita noção do que é. Ela até já aplicou, já ganhou dinheiro com isso, já rendeu, mas ela não entende a arquitetura da operação, porque para ela não interessa, né? Interessa para você que vai prestar prova de banco do Brasil, que vai prestar futuramente prova de caixa econômica ou outra instituição financeira. Ah, professor, eu vou aplicar em CDB, Certificados Depósitos Bancários. Muito bem, o que é CDB? É um título emitido pelo banco, né? Na verdade, quando você aplica em CDB, você está comprando aquele título do banco, tá certo? E o banco vai, na determinada data, ele vai recomprar isto, tá? E vai depositar o valor pelo qual ele recomprou aquilo que você pagou, mais a remuneração na sua conta, está certo? Então, isso é uma operação compromissada. A bem da verdade, meus amigos e amigas, nós temos uma diversidade muito grande de operações compromissadas. Em diversos mercados, por exemplo, no mercado monetário, nós temos operação compromissada com títulos do Tesouro Nacional, tá certo? No mercado de capitais, nós temos operações compromissadas com debêntures, tá? Mas aí, nós vamos tomar um cuidado, né? Quais são os títulos de operações compromissadas que, por exemplo, o Fundo Garantidor de Créditos vai dar garantia? Aquelas garantias que eu mencionei, né? Tá certo? Até 250 mil reais por conta... Por conta não, por CPF, tá certo? Contra determinado grupo de instituição financeira, né? Ou o Grupo Banco do Brasil, ou o Grupo Bradesco, ou o Grupo Santander, ou o Grupo Itaú, e assim por diante. Professor, tá bom então, né? Por exemplo, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário, tá certo? RDB, CDB, são alguns títulos de operações compromissadas que o FGC vai garantir. Agora, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, questão clássica de prova. O FGC não garante, né? De bêntures, né? Como a minha aluna perguntou, né? Ela já afirmou, né? Não são, porque não pertencem ao mercado de capitais, cuja lógica é outra, o risco é outro, tá certo? Então, ele não vai proteger. Tá ok? Muito bem. Espero ter respondido. A sua pergunta, e também a dos colegas que estão estudando. A sua pergunta, e também a dos colegas que estão estudando.